Dona Alzira não esconde a emoção de ter seu trabalho reconhecido Ela é guardiã da renda irlandesa no município de Divina Pastora Representa muito porque ajudei a criar meus filhos com a renda E hoje ainda estou mais feliz ainda porque a renda está sendo bem divulgada Eu sou rendeira Divina Pastora, levo comigo esse ofício para onde eu vou É uma tradição que a gente tem que manter, é cultural, é nosso, é patrimônio Com o objetivo de valorizar ainda mais os artesãos do estado O governo promoveu o primeiro seminário estadual de artesanato O evento reuniu centenas de profissionais da categoria Hoje é um dia feliz para o nosso artesanato O primeiro seminário de Sérgio Pão de Artesanato No momento que a gente comemora dados efetivos do nosso artesanato e das vendas A gente mais do que dobrou as vendas de artesanato de um ano para o outro A gente tem levado a nossa arte para o Brasil, para as melhores feiras do Brasil O governo do estado acredita muito no artesão Sérgio Pão, investe no artesão Sérgio Pão Quando está investindo na realização de eventos, porque hoje é uma política de estado Todo evento que o governo do estado promove ou patrocina, nós temos sempre um espaço dedicado A economia solidária e ao artesanato No evento também foram entregues a Carteira Nacional dos Artesãos Que permite uma série de benefícios e estímulos aos profissionais Cada artesão vai receber a sua carteirinha, que é na verdade um seu documento de identificação Um seu CPF do artesão, vamos chamar assim Como eu falei, é uma alegria para eles e para a gente poder proporcionar isso Douglas é ceramista de Santana do São Francisco Um ofício que aprendeu com o pai Os incentivos por parte do governo estimulam ainda mais a produção no município Não só eu, mas como todos os artesãos se sentem gratificantes em saber Que o governo está dando ênfase ao nosso trabalho Muito importante Durante o evento também foi anunciada uma parceria entre o governo do estado e a Casa Cor A maior feira de arquitetura e urbanismo que acontece aqui em Segipe Durante os dias de evento, o artesanato segipano vai compor os ambientes dos locais Além disso, o governo também anunciou a construção da Casa do Artesanato Segipano Em oito regiões do estado Obrigado